Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu quero dar as boas-vindas aos novos inscritos aqui do canal. Foram vários nos últimos dias e agradeço de antemão por vocês terem se inscrito aqui neste canal e peço a você que não se inscreveu ainda que você clique no botão inscrever-se, se inscreva agora mesmo e ao final do vídeo, se você gostar, você deixe o seu like. Hoje nós vamos falar sobre a hipocrisia da grande mídia. A imprensa brasileira não se cansa de passar vergonha. Primeiro, a revista Istoé criou aquela capa do Bolsoringa, acho que todos vocês viram, vou colocar aqui as fotos, que viraram memes, né? Porque a Istoé fez aquela tentativa de desgastar o governo e acabou que não contava com a criatividade dos internautas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que fizeram vários memes. Eu estou colocando aqui para vocês verem todos os memes que foram, ou pelo menos aqueles mais interessantes que eu achei, pelo menos, né? Na minha opinião foram os mais interessantes. E foram vários, vocês estão vendo aí, foram vários memes muito criativos que os internautas fizeram. E a Istoé não aprendeu com aquela lição e ela fez agora, ela criou agora a figura do Bolsolenda. E aí vocês vejam aí a capa que a Istoé fez. E olha aí os novos memes que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro também fizeram com essa capa da Istoé. Você vê aí que tem muita criatividade por trás de tudo isso daí. Os nossos amigos internautas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, são muito criativos. Você vê o Bolsolenda aí até com o corpo do Che Guevara. Isso vai deixar a esquerdalha maluca, né? Uma esquerdalha que é fã do Che Guevara, quando vê um meme como esse, ele fica muito puro. E a grande mídia, ela faz de tudo, ela faz de tudo para tentar minar o presidente, né? A figura do presidente da república. Faz de tudo para desgastar a figura do presidente. E todas as vezes que a grande mídia traz uma nova notícia, geralmente uma notícia mentirosa, uma fake news, contra o presidente Jair Bolsonaro na tentativa de desgastá-lo, o tiro sai pela culatra. E aí acontecem esses memes criativos que os internautas acabam fazendo. Mas agora nós vamos falar de um outro assunto, vamos falar de uma divulgação que o presidente da república fez, dos repasses que foram feitos aos estados de dinheiro que foi repassado, né? Para tratamento, combate ao vírus chinês. E foram repassados ali bilhões aos estados. E o presidente divulgou, então, nas suas redes sociais, uma lista ali do valor que cada estado recebeu. E o valor é muito alto mesmo, né? E o presidente, então, sugere ali que se procure saber do seu governador, você que cobra muito uma posição do presidente da república, que você procure saber do seu governador o que ele fez com esses bilhões que o seu estado recebeu. Então, quando o presidente fez essa divulgação, imaginava-se que a imprensa ia tentar questionar os governadores para saber para onde foi tanto dinheiro que esses governadores receberam. Muita gente já sabe o que aconteceu, né? Lá em Manaus, por exemplo, lá no Amazonas, né? Teve, inclusive, a prisão da secretária de saúde devido àquele covidão. Teve vários casos de superfaturamento, inclusive, de respiradores. Lá no Pará, por exemplo, estava sendo investigado. Nós temos no Rio Grande do Sul, se não me engano, Eduardo Leite, o nome do governador do Rio Grande do Sul. Ele parece que quitou dívidas do estado, saneou dívidas que o estado tinha. Então, a gente esperava que a grande mídia viesse a questionar, então, esses governadores, né? Já que o presidente divulgou esses repassos que foram feitos para os estados, mas não. Eles não nos surpreenderam. A grande mídia não nos surpreendeu. Seria surpresa mesmo se eles fizessem isso, né? E eles parassem de culpar o presidente da república, mas eles já começaram a criticar o presidente. Inclusive, teve uma nota aí, uma carta que governadores fizeram, né? Vários governadores, parece que 20 governadores assinaram essa carta, recudiando as declarações do presidente Jair Bolsonaro. E esses governadores, ao invés de virem a público explicar, cada um deles explicar o que eles fizeram com esse dinheiro que eles receberam, eles, sabendo que a grande mídia ia dar apoio a eles, né? Ia divulgar a sua indignação contra o presidente e dando respaldo, inclusive, a essa indignação. Eles, então, preferiram fazer essa carta de repúdio ao presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo que o presidente faz ou deixa de fazer, tudo recebe crítica e tudo é culpa do presidente. Começo da pandemia, o STF não deixou que o presidente tomasse decisões em relação a lockdown, em relação à política que estava sendo usada para o combate ao vírus chinês. E o STF, então, passou essa responsabilidade para os governadores e prefeitos. E agora, e restou, inclusive, ao presidente transferir o dinheiro que ia ser gasto com isso. Tanto é que grande parte dos governadores terminaram o ano de 2020 com o caixa do seu estado mais folgado do que estava antes da pandemia, porque eles receberam tanto dinheiro e não gastaram esse dinheiro no combate ao vírus chinês e eles acabaram tendo ali uma folga no seu caixa. Enquanto isso, os cofres da União estão cada vez mais sendo quebrados e, por isso mesmo, eles não querem que essa pandemia termine e que venham novas ondas desse vírus, né? Que é para eles não pararem de receber dinheiro do governo federal, porque o objetivo principal deles é realmente quebrar os cofres do governo federal, para que no ano que vem, nas eleições, eles possam dizer que o governo quebrou o país e que eles, então, serão a solução para o país. E agora tem um grupo de senadores lá no Senado que estão querendo abrir uma CPI da saúde, uma CPI para investigar o Covid-19, para investigar como que foi feita a administração dessa pandemia. Será que é para investigar o Covidão de alguns governadores? Será que é para investigar o que os governadores fizeram com tanto dinheiro que o governo federal repassou? Não. Eles querem procurar procurar uma forma de responsabilizar o presidente por essas mortes causadas pelo vírus chinês. Esse pessoal, esse pessoal da oposição, eles não se cansam de fazer de tudo pelo poder, de fazer de tudo para destruir o país por causa do poder. Eles só pensam na eleição de 2022. E eles vão tentar chegar no final de 2022, se não conseguirem tirar o presidente, chegar lá no final de 2022 com o país quebrado, deixar de lado a questão da pandemia, esquecer que houve uma pandemia, colocar a culpa de toda essa quebradeira aí no presidente Jair Bolsonaro, apesar dele ter tentado, de todas as formas, fazer com que o país funcionasse não parasse com esses lockdowns absurdo que os governadores têm feito. E o objetivo realmente é isso, é quebrar o país para usar isso politicamente e tentar uma eleição no ano que vem. E é muito preocupante porque eu tenho visto pessoas, inclusive pessoas esclarecidas, pessoas que têm curso superior, já falando que o presidente não está fazendo nada em relação a essa pandemia, já embarcando nas narrativas que a extrema esquerda tem criado. E como eles sabem que o povo tem a memória curta e provavelmente vão esquecer do que passamos com o PT no poder, com toda roubalheira que teve, toda aquela quadrilha que foi montada aqui para nos saquear, eles apostam mesmo nessa memória curta do povo para eles emplacarem ali uma crise onde a culpa é do presidente e eles vão se apresentar como os salvadores da pátria e tentarão sim uma eleição em 2022. Nós temos que torcer para que eles briguem bastante pelo poder, até entre eles, porque aí não teremos uma união dessa esquerda com a extrema esquerda, porque a extrema esquerda liderada ali pelo PT, eles não querem largar o osso, não querem de jeito nenhum largar o osso. E tem uma parte da própria extrema esquerda que é liderada ali pelo Boulos, o PSOL, que também acha que eles têm cacife para chegar ao poder e o Boulos acha, inclusive, que ele pode ser presidente da república. Aí depois nós temos a esquerda mais, que eles se dizem mais moderados, mas que na verdade é um câncer para o país, que é o PSDB, do João Dória, e o João Dória, no próprio partido dele, já está sendo queimado, porque ele não tem nenhuma condição e os integrantes do seu próprio partido já perceberam isso e já estão queimando o João Dória. Então, ainda bem que está tendo essa briga pelo poder tão desvairada que eles não conseguem se entender nem entre eles. E com isso nós podemos sim ter uma chance que o presidente Jair Bolsonaro consiga essa reeleição. porque se essa gente pegar o nosso país do jeito que está caminhando aí, com essa crise, se esse pessoal da esquerda pegar o país, aí nós podemos esquecer de vez o que é democracia, o que é liberdade e o que é um país digno para que a gente possa viver. Então, meus amigos, é isso, a situação continua preocupante, muito preocupante, porque a oposição só pensa na eleição, só pensa no poder e eles não têm um pingo de vontade em ajudar o nosso país a sair da crise. Muito pelo contrário, eles querem afundar o país na crise para tentar tirar proveito da situação. E nós temos que estar sempre ali vigilantes e lutando para que isso não aconteça e que nós consigamos, então, reeleger o presidente Jair Bolsonaro em 2022. Ok, meus amigos? Então, vocês tenham um dia abençoado por Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!